Olá pessoal, então estamos na aula de hoje, no nosso último assunto, antes da prova da V2, hoje a gente vai falar de microbiologia de águas, então como sempre eu deixei umas questões de revisão aqui, que a gente falou na aula passada, só para situar, vocês estão chegando aí, né, para lembrar um pouquinho o que a gente viu na última aula, certo? Deixei algumas atividades também de revisão, não coloquei todos aqui nessa aula de hoje, só para a gente ter lembrado de alguns pontos, e na semana que vem a gente faz a revisão geral dos assuntos, ok? Mas faça uma atividade que eu deixei lá disponível para vocês. Então, na aula passada a gente falou da microbiologia de produtos de origem animal, de leite, de produtos de carne, né, e aí eu coloquei isso, né, se o leite é estéreo, quais as fontes de proteção do leite, né, então o leite quando produzido na glândula mamária, ele é produzido de forma estéril, né, no momento que ele é produzido. Mas ele pode se contaminar ainda no úlbre do animal, né, ainda dentro do úlbre do animal ele pode ter contaminação de acordo com a contaminação que está no ambiente, se houve alguma lesão no úlbre do animal, no teto, né, no esfínter do teto, que pode entrar essa contaminação de acordo com o ambiente, é o animal que está sendo criado, o animal que está presente, né. Então, quais as fontes de contaminação? O criadouro, se é um ambiente sujo, com fezes, com barro, com lama, né, então tem muita contaminação, como a gente está vendo nessa imagem aí, a pessoa ordenando, é um ambiente meio sujo, né. A própria ração é um ambiente de contaminação, né, ela pode carregar muitas contaminações, a gente viu isso também lá nas aulas passadas, onde a gente falou das principais fontes de contaminação dos alimentos, de forma geral, né, e o ambiente de criação e a ração são fontes de contaminação, porque a ração pode carregar vários tipos de contaminação. A ordenha, né, do animal, a forma que está sendo ordenhado, como a gente está vendo aí nessa imagem, nessa imagem, a pessoa ordenhando o animal em um ambiente bastante sujo, né, inóspito, inadequado para isso. Equipamentos, mesmo que seja uma ordenha mecânica, como a gente está vendo nessa imagem aqui, né, o equipamento tem que ser limpo, higienizado, né, toda vez que faz a ordem, tem que ser desinfetado, cada vez que faz a ordem, então se a pessoa não faz a higiene toda vez, vai acumulando, né, um biofilme dentro desse equipamento que vai servir de contaminação. Todos os princípios que são manipulados, o leite, né, o resfriador, o tanto, tudo tem que ser higienizado, senão vai servir de conta de contaminação. E as próprias zoonoses, né, as doenças que o animal está sujeito, né, principalmente se não for um animal vacinado, que pode transferir para o leite, também pode ser transferidos para o homem que vai consumir esse leite, ok? Então, por que o leite é um ambiente adequado, né, os microgrinos podem crescer no leite? Por que o leite é um ambiente adequado para a multiplicação de microgrinos? Porque o leite tem uma alta composição nutricional, né, o leite é um dos alimentos mais ricos, né, em nutrientes, nutrientes de fácil assimilação, por isso que serve para as crias dos animais, né, para nós também, para nossos filhos, né. Então, ele é um alimento muito propício para o crescimento microbiológico, porque tem muitos nutrientes, esses nutrientes estão facilmente acessíveis, de alta digestibilidade, né. Então, o leite, essa composição nutricional, ele é um ótimo meio de cultura, ambiente extremamente adequado para o crescimento do microgrinos, por isso que a gente tem que ter os cuidados necessários para evitar a contaminação, para elas não se proliferarem do leite. Apesar de que a gente viu também, em aulas anteriores, aulas onde a gente falou dos fatores intrínsecos, a gente falou dos fatores antimicrobianos, né, os compostos antimicrobianos, que são um dos fatores intrínsecos dos alimentos. Entre os alimentos que têm compostos antimicrobianos, o leite tem esses fatores antimicrobianos, né, que é o sistema lacto-peroxidase. Esse sistema lacto-peroxidase, ele previne, né, aqui as multiplicações microgrinas, que as contaminações aconteçam em pouco tempo, rapidamente. Então, tem algumas horas entre a ordem do animal, até o leite começar a haver uma multiplicação microgrina mais intensa, porque nesse primeiro momento, o sistema lacto-peroxidase, que o próprio leite tem, ele previne essas contaminações acontecerem, certo? Principalmente bactérias negativas, como a gente viu naquela aula passada. Ok? Então, quais os tipos de microgrinos que podem ocorrer no leite, né? Então, o leite está sujeito às contaminações, até de microgrinos benéficos, né? Então, o leite tem uma carga intrínseca, né, de bactérias benéficas, bactérias láticas, elas vivem nesse ambiente, né, no úlbre do animal, no teto, né, por fora do úlbre, né? São bactérias que se alimentam do leite, o leite que vai sendo, saindo aos poucos, ali, do tipo do animal, né, fica nesse ambiente onde está sendo produzido, né? Então, as bactérias láticas, elas proliferam nesse ambiente, elas permanecem nesse ambiente, e elas não são necessariamente patogênicas, né, elas não causam doenças. Só que elas, e elas, inclusive, são usadas, né, na produção de produtos lácteos, de queijo, de iogurte e tal, como a gente já falou disso também. Mas, as bactérias láticas presentes no leite, naturalmente, elas podem degradar o leite, elas podem acidificar o leite, né, podem virar uma palhada o leite. Então, esse processo de degradação, por mais que não seja prejudicial nem patogênico, ele vai alterar a composição do leite e vai prejudicar para que o leite possa servir para outros fins, né? Então, mesmo sendo homens benéficos, que não são patogênicos, eles não devem acontecer uma proliferação nesse momento, porque senão vai alterar as características do leite, certo? Os mecanismos prejudiciais, né, que são aqueles indesejáveis que deterioram o leite, dão sabores ruins, né, aroma desagradável, né, então são todos aqueles grupos que a gente falou, de mecanismos que, embora não patogênicos, podem degradar o leite, produzir ácidos, produzir compostos desagradáveis. E na aula do leite a gente falou dessas classificações, desses tipos de mecanismos. E tem os mecanismos patogênicos, né, que são os que causam doença. Então, são vários dos mecanismos que podem causar doença, bactérias, vírus, parasitas, que podem conviver com o animal, se proliferando no leite, né, e usar o leite como um veículo de transmissão para o homem, que vai consumir o leite, os derivados, e provocando as doenças, ok? A gente falou também da classificação do leite, né, o leite A, o sistema ADC, né, então essa classificação é de acordo com os cuidados higiênicos sanitários e o tipo de ordem, né, a ordem manual ou mecânico, certo? Então, lá naquela aula também coloquei quais são os critérios, né, para o leite A, quais são os critérios para o leite B, quais são os critérios para o leite C, né, então tem a ver com esses cuidados higiênicos sanitários, né, no caso do leite A e do leite B, eles são produzidos, né, o leite A é produzido imediatamente após a ordem do animal, ele tem que ser pasteurizado, pasteurizado e refrigerado, e envasado na própria fazenda. Já o leite tipo B, ele tem que ser pasteurizado em até 3 horas após a ordem, então ele pode ser transportado, mas em transporte rápido e curto, no máximo 3 horas, né, que ainda é o tempo que o sistema lá, que é o que está atuando e protegendo o leite. Já o leite tipo C, ele pode ser transportado em até 10 horas para chegar no laticínio, inclusive pode ser transportado em temperatura ambiente, e depois dessas 10 horas, ele vai ter que ser refrigerado, ele pode ainda permanecer 36 horas para ser pasteurizado. Então, com essas diferenças de processos e de cuidados higiênicos sanitários na ordenha, vai dar ao leite diferentes cargas microbiológicas, né, Então, o leite tipo A, ele pode ter, após a ordem, no máximo 10 mil bactérias por ml, né, centímetro cúbico por ml, por ml de leite, no máximo 10 mil UFC por ml de leite, certo? E após a pasteurização, no máximo 500 UFC. Já o leite tipo B, após a ordem, pode ter 500 mil UFC por ml, ou bactérias por ml de leite, e após a pasteurização, no máximo 40 mil. E o leite tipo C não tem um critério de ordenha, só tem um critério após a pasteurização, que é no máximo 150 mil por ml, UFC por ml de leite, após a pasteurização. O leite tipo C hoje não é mais comercializado como o leite tipo C, a gente encontra ainda o leite homogenizado, pasteurizado, que é o leite tipo C que foi coletado, que deu origem a esse produto, o leite homogenizado, pasteurizado, que a gente encontra em pacotinhos, né? Então, esses leites, geralmente são leite tipo A e tipo B, também são comercializados em embalagens em saco, ou garafinhas, e eles têm um prazo de validade curto, então, geralmente, eles são produzidos e comercializados rapidamente, porque os próximos processos tem pasteurização lenta, ou pasteurização rápida, mas não a pasteurização UHT, geralmente. Então, o leite de caixinha que a gente compra não é essa classificação ABC, é o leite UHT, que ele é, geralmente, produzido na forma do leite tipo C, quando ele é produzido, ordenhado, animal, e ele é processado por processo UHT e comercializado na forma do leite UHT. É outra classificação, certo? Essa aqui é a classificação do leite para o sistema ABC. Eu deixei também o vídeo para vocês verem lá na aula. A carne, ela é estéreo, depois a gente falou do leite, depois a gente falou dos produtos carnes. Então, a carne, pelos estudos, mostram que o músculo, no corpo do animal, ele é uma musculatura estéreo, ela não tem carga microbiológica. Apesar que a gente viu que nós, seres humanos, nós temos uma alta carga microbiológica do nosso corpo, nós temos mais células microbianas do que nossas próprias células humanas. Então, o animal também tem uma alta, até maior do que a nós, talvez uma alta carga microbiana, inclusive superior a nós, só que superior a nossa carga microbiana. Só que essa carga microbiana, ela está distribuída na pele, nas fostas nasais, nas vias aéreas, no sistema intratum intestinal, então, vários órgãos do animal, mas a musculatura do animal, que é os tecidos que dão origem, os tecidos musculares que dão origem à carne, o que a gente classifica como carne, ela acredita, os estudos mostram que no corpo do animal, ela é um ambiente estéreo. Mas pode haver várias contaminações, são várias fontes de contaminação do animal do sujeito, que podem contaminar essa carne, inclusive antes do abate mesmo, no próprio corpo do animal. Então, da mesma forma que o leite, o ambiente de criação e a alimentação do animal, a ração, são fontes de contaminação do animal. Então, pode ser uma fonte grande de contaminação da curva com o ambiente onde o animal está sendo criado. Então, animais criados de uma forma confinada, eles têm uma carga microbiana maior dos microirismos que estão nas fezes. Já os animais criados de maneira extensiva no pasto, a carga microbiológica deles é mais de microirismos gerais do solo. Então, são menos patogênicos. A pele do animal, ela é uma grande fonte de contaminação. A pele, o corpo do animal, os pelos, né? São, tem uma alta carga microbiológica que a gente teve na palavra passada. Então, por isso, os cuidados necessários na hora da escola, da retirada do corpo do animal, para que essa contaminação que está na pele do animal não seja transferida para a carne, para a musculatura. Da mesma forma que o sistema trato intestinal do animal, né? O trato intestinal do animal tem uma alta carga microbiológica também, naquela aula passada que a gente viu, tem lá quais os tipos de contaminação, quais as contagens, né? Que podem ser encontradas no trato intestinal do animal. Então, a evisceração, que é a tirar das vísceras do animal, tem que ser feita de maneira adequada para que não haja a percuração dessas vísceras e essa contaminação não sai, além que não contamine a musculatura dos animais. O ar atmosférico do ambiente é onde está sendo manipuladas as carnes, as superfícies, as bancadas, os utensílios, os próprios manipuladores, né? Que estão manipulando esse abate animal, cortando a carne, processando, também são fontes de contaminação. Além de bactérias intrínsecas do animal, que estão no corpo do animal, e da isonose, que o animal está sujeito para isonose de contaminação para os produtos carnos, que a gente falou lá um pouco mais detalhado no aula passada. Ok? Então, como essa contaminação migra para a musculatura, como que pode acontecer dessa contaminação que está no animal migrar para a musculatura, para o sistema digestivo, que está na pele, que está no animal migrar para a musculatura, que é um ambiente estéreo, né? Então, pode acontecer a invasão anti-mortem, que é antes da morte do animal, através de lesões, o animal se feriu, se machucou, né? Se ocorrer uma lesão na mucose do animal, que é mais sensível, tem uma grande irrigação sanguínea. Então, essa contaminação pode entrar no sistema sanguíneo e também se distribuir na musculatura por uma lesão do animal. A invasão agonal, que é no momento da sangria do animal, né? Que é no momento da morte do animal. Então, se houver uma perfuração, né? Do sistema intestinal do animal durante a sangria, né? Ou mesmo durante a sangria, há o corte, né? Da pele, do corpo do animal, né? Então, essa contaminação que está externa pode entrar também na corrente sanguínea e ser distribuída na musculatura do animal, né? E a invasão pós-mortem, né? Então, a penetração dos microeis do trato intestinal para o sangue e músculos, né? Então, se houver uma demora nessa retirada da pele e na evisseração do animal, também, como ele perdeu suas defesas, né? Essa contaminação que está no sistema digestivo pode entrar na corrente sanguínea e ser distribuída para a musculatura. Por isso que existe uma tolerância de 30 minutos no Brasil, uma legislação prevê que após o abate o animal tem que ser retirado do couro e as vísceras em até 30 minutos para evitar essa invasão pós-morte das contaminações. Ok? Mas isso foi assuntos da aula passada, né? Então, só para a gente fazer essa revisão geral com vocês, né? Para vocês debarrem um pouquinho. Na semana que vem, a gente faz a revisão final de todos os assuntos, né? Ok? E aí, a gente vai entrar na aula de hoje na microbiologia das águas, que é o nosso último assunto, né? Falar um pouquinho sobre o tratamento da água, a importância da água tratada, da água colorada, né? E quais os tipos de contaminação que estão presentes na água também, que podem estar presentes na água, certo? E vai ver que muitas do que a gente já falou nas nossas aulas passadas, nessa aula de carnes, são muitas contaminações também de origem fecal, são os principais contaminantes para a água, certo? Então, a disponibilidade de água no planeta, né? Então, nós temos apenas 0,8% da água total do planeta que está disponível, né? Na forma de água doce não congelada, né? Então, 97,4% da água do planeta é água salgada, apesar que já existem hoje sistemas de dessalinização muito eficiente que são usados em vários países, né? Que é muito eficiente em dessalinizar e tirar essa água do mar e tornar ela potável também. Água congelada que está na geleira, na região dos polos, né? Então, nessa região dos polos há um grande volume das geleiras que contém aí 1,8% da água no planeta. E a água disponível é apenas 0,8%, que são os corpos, água subterrânea, né? Água doce que não congelar. E desse total de 0,8%, grande parte já está contaminada, né? A gente já contaminou aí, talvez, não tenha esse dado, mas talvez perto dos 90% dessa água já esteja contaminada, né? Nós estamos quase todas as fontes de água potável que tem algum tipo de contaminação, né? Então, por isso, a importância da gente ter consciência no uso da água, no manejo dos detritos, dejetos, nos serviços de alimentação que são também sistemas de poluição. A gente joga muita coisa na água, no esgurro. Então, ter cuidado com isso, saber para onde vai isso para evitar essa contaminação da água potável. O uso da água, né? Então, quais são as maiores demandas de água? Agricultura que tem a maior demanda de água potável, né? Pela irrigação que se usa muito para a agricultura, para a alimentação dos animais, né? Que se usa nesse sistema de criação animal, para tratos fitocanitários, para aplicação de produtos de agrotóxicos que são aplicados nas lavouras, então se usa muita água nisso também, né? Então, a agricultura tem uma grande demanda de água, de água doce, né? É água potável, mas é água doce, né? Também é uma água que não deve ter contaminação. Então, 70% da água consumida pelos seres humanos vai para a agricultura, né? Eu não coloquei nessa aula, mas vocês acham facilmente quantos litros de água são necessários para produzir cada quilo de alimento. Então, por exemplo, um quilo de carne são demandadas quantos litros de água, né? para a produção de um quilo de carne, um quilo de arroz, quantos milhares de litros são necessários para produzir um quilo de arroz, né? Então, isso envolve toda a água que entra no sistema da cadeia produtiva daquele alimento, certo? Isso é interessante vocês darem uma olhada, certo? Até aí eu coloco aquilo e acabei esquecendo. Então, a demanda da água doce duplica a cada 20 anos. A cada 20 anos com o aumento da população. A gente não só com o aumento da população, mas a gente cada vez mais usa mais água potável, né? Para diversos fins. Então, a gente é mais dependente, né? De se acesso à água potável. Então, a cada 20 anos duplica essa necessidade, certo? E a gente passa a consumir mais água, produzir mais dejetos, né? E cada vez menos a gente tem água disponível, menos água disponível potável, né? Então, a agricultura é a grande usuária de água potável. A indústria, na sequência e depois o uso doméstico em 8%. Alguns pontos sobre a água, a importância da água. 80% das doenças em países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos como nós, são por veiculação hídrica. 80% das doenças que acontecem em países de desenvolvimento são por problemas de falta de água adequada, de água tratada, né? São veiculações hídricas. 15 milhões de pessoas ainda moram por ano por doenças de veiculação hídrica. É um número alto, né? 15 milhões de pessoas que ainda moram por ano por essas doenças. No mundo todo, apenas 30% da população tem acesso a água tratada. Tem muitos países subdesenvolvidos, né? Regiões aí na África, na Índia, nesses países em guerra, né? Que não tem acesso a água tratada. No Brasil, a gente tem 80% da população que tem acesso a água tratada, mas 20% ainda é um número muito grande, né? Então, 20% a gente deve ter uns 40, 50 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada no Brasil. Então, é um número alto de pessoas que não têm acesso em regiões remotas, regiões dos interiores. Mesmo aqui, em Recife, que é uma cidade volumosa, grande, tem muitas pessoas que usam água de um poço, né? Que usam água de alguma outra fonte que não é a água do sistema de abastecimento. E muitas vezes a pessoa nem sabe a qualidade dessa água, essa água pode estar contaminada, né? A maioria dos patógenos de veiculação hídrica, que são transmitidos pela água, provém da contaminação fecal. Então, a geração de esgoto é o problema. Nós somos bilhões de pessoas no planeta que gera muito esgoto, muitas fezes, muita contaminação que leva à contaminação para as fontes de água que a gente usa para a nossa alimentação em nossos afazeres de águas, né? Então, qual é a distribuição da água, né? Nas águas naturais, na natureza? Então, a gente tem água atmosférica nas nuvens, na chuva, na neve, né? É água que está na atmosfera, que não está na superfície terrestre, né? Tem as águas superficiais, né? Que são as águas de lagos, de córregos, de rios, de oceanos, de fontes de água que a gente tem acesso, né? Que está na superfície e não está subterrânea. E tem as águas subterrâneas, né? Que estão embaixo da terra, né? Os lençóis feáticos, né? No subsolo, nos poros do solo, né? Então, tem uma grande parte de água também subterrânea, né? O ambiente, né? De água, né? O ambiente onde tem a água, principalmente a água subterrânea, a água superficial e a água subterrânea, né? É um ambiente de alta diversidade, alta diversidade biológica. Então, tem muitos microníferos que convivem na água e que não são necessariamente patogênicos, né? Se não houver uma fonte, se não houver uma contaminação fecal dessa água, esses microníferos são microníferos do ambiente, do sol, das plantas, né? Que não necessariamente são patogênicos. A maioria deles não causam doenças, né? Então, essa grande diversidade é porque a água, ela consegue dissolver muitos nutrientes, né? Então, se a água que está na forma natural, ela tem muitos nutrientes dissolvidos do ambiente aonde ela está presente. E esses nutrientes servem para a proliferação desses microníferos que vivem na água, esses microníferos aquáticos, né? Os ários, algas, nematóides, fungos, bactérias, né? Vivem no ambiente aquático. Mas a poluição da atividade humana é o principal problema, como a gente viu, das várias atividades humanas, não só de esgoto, né? Para a poluição e contaminação das águas. O esgoto doméstico, né? A contaminação fecal é um grande problema, né? Um dos grandes problemas da contaminação das águas, a falta de tratamento, a falta de saneamento básico no mundo todo, né? Há uma grande demanda e uma grande deficiência de saneamento básico, né? pequena parcela da população tem acesso a saneamento básico, né? E isso leva esse esgoto a contaminar as fontes naturais de água. A agricultura também é uma fonte de contaminação, além de grande demanda de água, a agricultura é uma grande produtora de contaminantes para a água, né? Os nutrientes que estão no solo, que são aplicados para as plantas, os fertilizantes químicos, os dejetos de animais que são aplicados no solo como adubo orgânico, né? Para o cultivo de plantas. Eles são lixiriados, né? Quando ocorre uma chuva, né? Essa chuva lava o solo se não tiver uma boa produção do solo e esses nutrientes são arrastados pela água para os corvos, para os rios, para os lençóis freáticos, né? Os resíduos de agrotóxicos que também estão nas plantas onde são aplicados no solo acontece a mesma coisa, né? Eles são lavados pela chuva, né? Pela salestiviação e são arrastados para os rios, para os corvos, para os lagos, para os poços, para os lençóis freáticos. Então, a agricultura também é uma grande fonte de contaminação da água, né? Não só contaminação biológica como química que é esse palminho, né? Os dejetos da criação animal, né? Então, a criação animal de suínos, né? de gado, de aves, que é o que a gente consome em maior escala, né? E outros animais também, eles geram um grande volume de dejetos, toneladas e toneladas em milhões de toneladas diárias de dejetos que são produzidos pelos animais. E esses dejetos, se não manejados adequadamente, eles têm que ser tratados, tem que ser feito um processamento, um tratamento para que ocorra uma fermentação e esse dejeto não tenha mais potencial poluidor e não possa ser aplicado no solo como matéria orgânica, né? Para a adubação de polêmicas. Então, se ele não for bem manejado, bem tratado, esse dejeto vai ser uma fonte de poluição para as águas. Muitas vezes acontece isso, né? E grandes criações de animal contaminar essas águas. Os rejeitos industriais, as indústrias também são grandes poluidoras, né? Apesar que existe a legislação que obriga as indústrias a fazerem o tratamento dos seus rejeitos, né? elas têm que tratar todos os subprodutos que saem, como a gente viu na LDC 216, as indústrias de alimentos têm que fazer o tratamento de rejeitos. Os serviços de alimentação têm que ter a caixa de gordura para prevenir também o excesso de gordura no sistema de esgoto que vai também poluir as águas, né? Então, tem a legislação que prevê isso no Brasil, mas as indústrias ainda são grandes produtoras, né? De fontes de contaminação para as águas, indústria pêste, indústria de porcume, né? Que gera para influência, preciso de uma pesquisada sobre isso, né? Que a gente vai ter esse. Então, vai ver que as indústrias são também grandes poluidoras, né? Apesar da legislação que exige que elas falam de tratamento das águas, dos rejeitos. Então, tinha algumas imagens, né? Que é um rejeito industrial, se não sabe, né? Em córregos, em rios, aí, sim, onde vir o tratamento muitas vezes, né? A gente vê isso, né? No saneamento, né? A questão da falta de acesso ao saneamento. Então, os canais, né? Aqui em Recife, isso é muito frequente, né? Canais que passam na porta de casa, aí, casa construída à beira de canais, né? Que eram córregos e viraram canais de esgoto, né? Como a gente está vendo aí, né? Animais, aqui, ó, urubus, né? Esperando para consumir alguma carcaça, algum animal que está morto nesse esgoto, né? Então, são grandes pontos de produção desse tipo de ambiente, né? Com esgoto sendo jogado no que eram córregos e rios naturais, né? Então, para quem não sabe, Recife tinha aproximadamente, né? 100 cursos de água, mais de 100 córregos, né? Córregos, riachos, né? Que cortavam a cidade de Recife. E hoje, viraram canais, né? Canais que a gente vê nessa situação, né? Canais de esgoto, né? E contaminação alta das águas, né? Então, é um grande problema. A gente poderia ter canais, né? Mais bem cuidados, mais bem zelados, que fossem um ambiente de recriação, a proximidade dos canais, né? Que fossem ainda córregos, né? E não canais de esgoto. Fossem córregos de água natural, né? Que fossem um ambiente adequado, né? Para lazer, para ativar a recriação próximo a esses canais, né? Mas, infelizmente, eles são canais de esgoto. Esses cursos da água que existiam. O que é muito comum em grandes cidades, não é uma realidade sobre Recife. A Recife tem muitos canais, mas, infelizmente, esses canais hoje transportam basicamente esgoto em vez de água natural, que era o que existia anteriormente, né? Ok? Então, essas atividades, né? Humanas, elas afetam esse equilíbrio da biodiversidade que existe, né? Como a gente falou, existe uma grande biodiversidade de micro-organismos que vivem na água. Várias espécies, vários gêneros, né? Vários tipos de organismos vivem na água. Mas, de acordo com a contaminação que a gente joga na água das atividades humanas, a gente afeta esse equilíbrio, a gente acaba favorecendo o desenvolvimento de alguns tipos e algumas espécies, né? De micro-organismos. E esse grande desenvolvimento das espécies vai afetando o desenvolvimento das outras espécies. Então, vai diminuindo a biodiversidade, vai favorecendo a proliferação exagerada de poucas espécies e as outras espécies vão diminuindo, vai diminuindo a biodiversidade dessas águas. O meio aquático, né? Os nutrientes estão diluídos, eles estão em pequenas quantidades, né? E isso garante uma proliferação de vários tipos de mecanismos. Conforme a gente vai jogando, né? Dejeto, material orgânico nessas águas, aumenta essa carga orgânica, né? Provoca a eutrofização dos corpos da água, né? E o que é essa eutrofização dos corpos da água, né? É a adição de excesso de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, né? Que vem dessas fontes orgânicas. As fontes orgânicas são grandes fontes de nitrogênio, de fósforo, de carbono, né? Então, eles vão sendo adicionados em excesso na água, como a gente está vendo aqui, ó, né? Nessa imagem, embaixo aqui, vem pelo esgoto sendo jogado, excesso de nutrientes favorece a multiplicação excessiva de poucos tipos, mas em grande quantidade de poucas espécies de micro-organismos. Esses micro-organismos, né? Balgas, principalmente, em grande escala, cianobactérias, né? Elas se proliferam em grande quantidade, consomem o oxigênio que está dissolvido na água, e isso elimina outros tipos de vida, Principalmente peixes, né? Animais que vivem na água, eles não conseguem mais respirar e vão morrendo porque não tem mais oxigênio dissolvido, porque o oxigênio foi todo consumido por esses micro-organismos que estão em excesso na água, né? O que a gente vê nos canais, né? Esse canal aqui verde, né? Coberto de algas, né? Que essa grande quantidade de material orgânico favorece a infiltração dessas algas, elas consomem todo o oxigênio e os peixes que existiam nesse córrego, né? Que virou um canal de material orgânico, né? Eles vão começar a subir na superfície para respirar. Se a gente observar de cima das pontas, a gente vê os peixes lá respirando, né? Na superfície de buscar oxigênio e vão morrendo, né? Porque não tem mais oxigênio na água para eles, certo? Então, a eutrofização é o aumento da carga orgânica dos corpos da água e isso favorece a proliferação excessiva de poucos tipos de micro-organismos, né? De bactérias ou de algas e isso leva à morte dos peixes, né? Os próprios, só fazer uma ressalva aqui, né? Os próprios, serviços e a indústria do alimento são grandes porudoras também. Então, a indústria do alimento deve fazer tratamento do seu resíduo, mas se ela jogar o resíduo, né? Um abatedouro, né? Então, sai lá água com um monte de gordura, de sangue, de resto, de animal que está abatido, um laticínio, né? Sai água do esgoto, da lavagem dos equipamentos, soro do leite, né? Então, isso tem uma alta carga de nutrientes. Se isso for jogado num corrigo, num leito do rio, isso vai favorecer a eutrofização e vai levar à morte dos peixes e dos outros organismos que vêm ali, né? Os serviços da alimentação, se o restaurante não tiver a caixa de gordura, que a gente falou também nas aulas passadas, o que é a caixa de gordura, que é obrigatório ter para retirar o excesso de gordura que sai na rede de esgoto, para não sobrecarregar o sistema de tratamento de esgoto, e se não tiver tratamento de esgoto, para não jogar também nas fontes naturais de água, né? Então, é necessário ter essa caixa de gordura para retirar esse excesso de gordura que está na água do esgotamento sanitário. Além disso, a gordura utilizada numa cozinha tem que ser descartada separadamente também para não contaminar as águas e não favorecer a eutrofização, certo? Então, a água para o consumo humano ela necessita de tratamento para ficar potável, né? Porque as fontes de água são altamente contaminadas como o que eu estava falando aí, né? Então, a necessidade de tratamento dos resíduos gerados para não contaminar as águas, né? Então, os resíduos que são gerados do esgoto, os resíduos das indústrias têm que ser tratados para não haver uma contaminação das águas. Tem que... E é necessário que se desenvolva novos métodos além dos métodos já existentes de reutilização da água, né? A gente tem alguns métodos de reutilização mas é importante a reutilização da água existe já processos, né? Em vários países na Espanha por exemplo que eu sei que existem processos que aproveitam 100% da água do esgoto 100% dele via água potável, né? Um tratamento muito eficiente que transforma a água do esgoto em água potável então esse é um processo de reutilização da água, né? E métodos de purificação métodos de purificação para tratamento da água potável final, né? Então os métodos de tratamento envolvem hoje os mais comuns e mais gerais envolvem a sedimentação da carga orgânica e das partículas que estão presentes na água a filtração desses sedimentos a retirada desses sedimentos e a cloração para tornar a água potável, né? E aí nessa imagem eu deixei algumas coisas falando um pouquinho disso isso aqui está de forma bem resumida mas nesse vídeo que está disponível aí eu recomendo que vocês assistam vou deixar também aí no podcast é um vídeo curto de 7 a 8 minutos ele fala de todo o sistema de tratamento da água então é bem interessante vocês darem uma olhada para vocês terem noção de como é o processo do tratamento da água, né? Então a água que ela é coletada no córrego ou num lago no reservatório de água, né? Ela passa no sistema de descanso onde ela fica descansando e todas as sujeiras são removidas são precipitadas já nesse descanso as sujeiras grossas partículas pesadas são já precipitadas nesse sistema de descanso a água segue para o sistema de coagulação então são adicionados coagulantes para que todos os sedimentos que são muito pequenos sedimentos que são água de tamanho de partículas muito pequenas que não vão conseguir precipitar naturalmente eles estão dissolvidos na água então são adicionados coagulantes para que esses sedimentos se aglutinem formem flocos maiores e esses flocos maiores consigam precipitar provavelmente o coagulante que é adicionado de forma geral é usado também na limpeza de piscinas é o sulfato de alumínio então você adiciona o sulfato de alumínio esse sulfato de alumínio vai coagular todos os resíduos uma grande parte dos resíduos e que são pequenas partículas quase invisíveis e elas não conseguem precipitar no fundo do reservatório então eles vão coagular ocorre a floculação de flocos grandes a magitação a coagulação agita essa água forma esses flocos que são flocos insolúveis mais pesados e esses flocos vão sedimentar vão precipitar no fundo de um sistema de decantação também depois daí ela passa depois da coagulação de floculação de sedimentação ela passa para a filtração então nesses filtros se usa vários tipos de compostos areia cascalho para fazer uma filtração geral da água e depois de filtrada essa água é florada ela é alcalinizada para regular o pH e floretada nesse processo para tornar a água potável que vai para a parte de armazenamento e distribuição e aí tem alguns parâmetros que a água tem que seguir a água potável tem que ter alguns parâmetros de potabilidade mas assista esse vídeo que ele é bem explicativo é um vídeo crudo que vocês assistam existe hoje em outros estamentos como eu falei existem países que fazem 100% do tratamento do esgoto 100% do esgoto vira água potável novamente e teve um trabalho uma pesquisa que foi financiada uma usina experimental financiada por Bill Gates que tem um sistema que financia vários tipos de projetos na área de saúde para desinovação esqueci o nome do instituto enfim e ele financiou um projeto que transforma as fésias humanas em água potável é o que está dizendo aqui 5 minutos antes dessa cena a água que ele está bebendo que era cocô então nesse link aqui tem a reportagem e tem o vídeo então esse é um dos sistemas de tratamento de esgoto que consegue retirar 100% da água do esgoto transformando em água potável eu dei uma olhadinha nessa reportagem nesse vídeo também que são vídeos breve e curto bem interessante sobre esse sistema de tratamento isso é uma forma muito adequada da gente tratar o nosso esgoto recuperar a água que a gente gera a água no planeta ela não vai embora ela não soma ela se cicla o problema da água é que a gente contamina a água e existem muitas formas eficientes de tratar a água como a gente está vendo aí a gente consegue reutilizar 100% da água que está no esgoto já existe tecnologia para isso então a falta de água potável é simplesmente questões políticas de não ter acesso a essa água mas a água existe e ela não sumiu ela está e presente só está contaminada a gente tem que usar tecnologias para descontaminar a água que está presente certo e a importância do tratamento da água a gente vê por esse gráfico lá em 1885 antes de iniciar o processo de tratamento da água qualquer tipo de tratamento a gente tinha um número de casos de frebre tifoide que é a frebre tifoide causada pela salmonela interna e catifra que é um tipo de salmonelose e essa frebre tifoide foi aumentando o número de casos até que em 1906 se iniciou o tratamento da água o sistema de tratamento de filtração da água só com a filtração que se reproduziu pela metade do número de casos e aí depois em 1903 você viu que a cloração era muito eficiente também para matar os micro-organismos da água se iniciou a cloração então a importância do sistema de tratamento de água esse é um sistema que é o primeiro que se foi desenvolvido que é muito usado no sistema de filtração de decantação de cloração da água e esse sistema garante uma grande eficiência na redução do número de doenças que são veiculadas pela água como a gente está vendo aí então micro-organismos versus potabilidade da água então os micro-organismos quando eles estão presentes na água eles podem mudar a composição química da água eles podem alterar o pH vão produzir ácidos vão produzir compostos que vão alterar o pH dessa água vão liberar nutrientes vão solubilizar nutrientes vão aumentar a carga orgânica eles vão servir de fonte de nutrientes para outros organismos aquáticos então também vão alterar a biodiversidade dessa água por esse tipo de alteração vão produzir muitas toxinas então as cianobactérias elas são grandes produtores de toxinas então tem vários estudos aí que mostram a presença de cianobactérias em renovatórios de água em sistemas de tratamento de água e elas são muito produtores de toxinas toxinas inclusive que podem levar à morte se tiver em álcool nítico então por isso que tem que ter um tratamento necessário dessa água e minimizar as pontes de poluição esses organismos aquáticos vão fornecer nutrientes para outros organismos aquáticos e vão alterar essa biodiversidade e vão representar um risco para a saúde humana e animal pela presença de patógenos a gente jogar muitas dessas fontes de poluição o esgoto esses micro-arminos patogênicos também conseguem com essa carga auto-orgânica consegue se multiplicar nesse ambiente aquático e vão ser um risco à saúde pública para a contaminação humana e animal então eu deixei aqui algumas reportagens que há 20 anos em 96 mais de 20 anos hoje isso aqui foi uma reportagem de 2016 hoje 24 anos atrás 60 pessoas morreram na tragédia de Hemodialis em Caduaru em alguns municípios vizinhos então teve uma contaminação da água que era usada nas clínicas de Hemodialis que era fornecida por caminhões que pegavam essa água em um reservatório específico e essa água estava contaminada com toxinas produzidas por cianobactérias essa toxina é microcistina e isso levou à morte dessas pessoas eu estou colocando um trabalho complementar um artigo também falando da presença dessas cianobactérias dessas toxinas nos reservatórios de água do Pernambuco é um trabalho que é sempre acho que é 2017 vou colocar para vocês como material complementar também no classe 1 ok então mitos patogênicos ao homem e aos animais podem sobreviver e se multiplicar na água e ser fontes de contaminação se essa água for usada para atividades de lazer de recriação para consumo para uso doméstico então pode levar contaminação para o homem para os outros animais se essa água for usada na produção de alimentos então a água potável não é só para o nosso consumo não é só para as atividades humanas de consumo de cozinhar de lavar de lazer também para as atividades de produção de alimentos então se produzir alimentos com água contaminada os alimentos vão ficar contaminados então a gente viu lá na aula 3 não sei se vocês vão lembrar a gente fez uma atividade em sala com quase todas as curvas que a gente fez uma atividade com artigos que mostravam muitas contaminações presentes em produtos vegetais em produtos em alface em produtos vegetais folhosos que eram consumidos destinados ao consumo em restaurantes em serviços de alimentação eram contaminadas com a água da irrigação a água da irrigação contaminada com esgoto com algum tipo de contaminação fecal era uma fonte de contaminação desses produtos vegetais se eles não bem higienizados ou mesmo higienizados tem muitos parasitas que não são sensíveis ao cloro e esses produtos vegetais são consumidos cru então é um grande problema então a água da irrigação contaminada ela vai levar essa contaminação para alguns alimentos para a criação de peixes também com essa água contaminada a gente consome peixes e mariscos muitos deles são consumidos cru para quem gosta de peixe nos preparados nos pratos japonês o mesmo marisco que é consumido no arsino de cru então são fontes de contaminação dessa contaminação presente nas águas os vegetais consumidos cru são um problema se produzir com água contaminada os mariscos e os peixes muitos peixes que a gente consome cru também o ano passado teve um caso em Boviagem em 2019 em dezembro de 2019 que uma pessoa um empresário morreu após comer ou ostras na Praia de Boviagem contaminada também então se for coletada de alguma região próxima essas ostras que eram a água das proximidades da região metropolitana estão com um grande nível de contaminação então estavam contaminadas e essas ostras foram fontes de contaminação que levou a morte dessa pessoa é um grande problema que a gente tem que ter cuidado certo e vocês também podem trabalhar em serviço de alimentação ter cuidado com a origem desses produtos vegetais peixes mariscos que vocês vão usar no serviço de alimentação então a água para ser potável ela deve ser livre de micronismos patogênicos e não só de micronismos patogênicos como de substâncias químicas nocivas existe uma uma legislação também que obriga que as estações de tratamento as companhias de tratamento de água elas fazem uma análise de resíduos de agrotóxicos de 27 resíduos de agrotóxicos que são os mais usados no Brasil certo e elas emitam o laudo da presença desses agrotóxicos mas grande parte das companhias de abastecimento não tem resultado para a maioria das cidades que é obrigatório para todas as cidades eu diria assim não tem resultado para a maioria das cidades então as fontes de contaminação química também são um problema para as águas aquilo que a gente falou em aulas passadas quando a gente falou de agrotóxicos é que no Brasil a nossa legislação prevê que a água potável pode ter até 5 mil vezes mais contaminação de agrotóxicos do glifosato por exemplo que é um agrotóxico grandemente usado na água potável é permitido no Brasil a lei permite ter esse nível de contaminação 5 mil vezes mais do que é permitido ter na Europa por exemplo é claro que a gente usa produtos diferentes lá e aqui mas a água potável é potável devia ser com os mesmos níveis é potável para nós devia ser potável para eles também é potável para eles devia ser o mesmo nível de potabilidade a nossa água potável é permitida ter 5 mil vezes mais do que a água potável na Europa de um resíduo agrotóxico especificamente sem falar de outros não é um grande problema certo a água além de ser livre de micro-organismos de substâncias químicas ela tem que ser limpa inodora sem sabor sem odor sem sabor sem cheiro para ser considerada potável mas mesmo tendo essas características limpa inodora sem sabor sem cheiro sem odor ela pode não apresentar a potabilidade porque muitas vezes essa contaminação de micro-organismos substâncias químicas elas não são perceptivas pelo nosso sistema sensorial pelo nosso olfato pela nossa degustação então a gente não consegue perceber isso visualmente então ela pode ter a presença de contaminações químicas físicas e biológicas mesmo apresentando essas características que a gente conhece da água de semita inodora e sem sabor então o padrão de potabilidade da água são usados micro-indicadores para saber se a água é potável ou não com padrão de qualidade da água a gente já falou nas passadas sobre micro-organismos indicadores então você já sabe o que são micro-organismos indicadores que indicam a presença ou não de outros contaminantes no caso indicadores de qualidade da água além de a possível presença de contaminações de origem fecal então os micro-indicadores tipo de mecanismo cuja presença na água é evidenciada de que ela está poluída por material fecal de origem humana ou de animal de sangue quente então os padrões de potabilidade da água envolvem a análise de coliformes fecais e de ecoli que são indicadores da presença de contaminação fecal se existe a contaminação fecal se existem esses indicadores de ecoli ou coliformes fecais é porque existe a contaminação fecal se existe a contaminação fecal indica que qualquer micro-organismo patogênico que ocorra no sistema intestinal nas fezes pode estar presente então uma infinidade de mecanismos que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente que podem estar presentes na água eles são indicados pela presença de coliformes e ecoli a gente vai fazer a análise individual de todos aqueles possíveis contaminantes a gente vai fazer a análise de coliformes e de ecoli se houver a presença dos dois indica que qualquer um daqueles contaminantes podem estar presentes então os indicadores os coliformes são bacilos o padrão de potabilidade da água de acordo com a portaria de 2914 entre 2011 a água para o consumo humano ela deve ser livre de coliformes termotolerantes lembre que os coliformes termotolerantes são os coliformes fecais são a mesma coisa coliformes termotolerantes ou coliformes fecais ou coliformes a 45 graus os três são a mesma coisa um dos coliformes fecais um dos coliformes termotolerantes é a E.coli então hoje se usa a E.coli como o teste confirmativo da contaminação fecal porque ela é o microorganismo que está mais presente em todos os tipos de contaminação fecal e 99% das fezes tem a presença de E.coli então ela é o teste confirmativo da contaminação fecal não se usa mais só a análise de coliformes termotolerantes se usa também a análise de E.coli para confirmar ou não a presença de fezes porque outros gêneros de coliformes termotolerantes podem vir de outras fontes de contaminação que não sejam as fezes então se der a presença de termotolerantes e não der E.coli significa que não houve contaminação fecal então a água para o consumo humano ela deve ser livre de E.coli e de termotolerantes a água na saída do tratamento lá na saída da estação o tratamento ela deve ser livre de coliformes totais então no momento que ela é tratada ela sai com um padrão de contabilidade maior porque ela é ausente de coliformes totais mas se permite que no sistema de distribuição possa haver algum tipo de contaminação ambiental do solo do sistema de distribuição dos dutos de distribuição pode haver algum tipo de contaminação dos mecanismos desse ambiente que são os coliformes totais só não pode haver a contaminação de E.coli e termotolerantes então no reservatório na renda de distribuição tem ainda que ser livre você tem que receber na sua casa uma água livre de E.coli e de poliformes termotolerantes para ela ser potável mas muitas vezes há contaminação também disso a gente tem grandes problemas principalmente aqui em Recife grandes problemas do sistema de distribuição da água da água para da água da estação de tratamento da companhia de tratamento tem muitos problemas de perfuração de roubo de água de uma pessoa perfura quebra para fazer o gato o ladrão de água para retirar a água do sistema de abastecimento e isso leva muitas vezes contaminação de desgoto contaminação fecal na rede de distribuição mas ela deveria chegar na nossa casa de acordo com o padrão adequado para o consumo que é livre de E.coli e poliformes termotolerantes então os principais micro-organismos que a gente vai encontrar na água que estão relacionados a falta de potabilidade que seriam provocados causadores de DTAs então aqui tem um resumo algumas delas que é a bitifoide causada pela salmonella interica tife salmonellose as várias espécies de salmonella que podem estar presente sigelose a cinghela que causa de desideria macelar gastroenterípes bacterianas diversas que podem estar presente cólera também pode ser da contaminação fecal apesar de a gente ter reduzido muito os casos de cólera no Brasil ainda pode acontecer pela contaminação fecal ainda tem muitos casos de cólera no mundo todo de forma geral bilhões de pessoas moram no mundo ganhando por cólera apesar de não ser de grande prevalência no Brasil vírus também vários vírus que causam gastroenteritis hepatite A e E que podem ser provocados também veiculados pela água esses dois tipos de hepatite doenças respiratórias de alguns vírus também que podem vir pela água protozoários e aumentos diversos então eu coloquei aqui por grupo então quais são as principais bactérias que causam DTAs veiculadas pela água então salmonella tem mais de 1.700 sorotípicos de salmonella entre espécies e sorotípicos diferentes são mais de 1.700 aproximadamente 1.700 que elas podem ser veiculadas pela água siguela então também sejam tem quatro espécies podem também ser veiculadas pela água e xerixacoli são cinco sorotípicos quatro também um quinto também não é tão prevalente mas tem um quinto sorotípico que estão aí entre os principais que podem causar também doenças DTAs campilobacter a principal é a campilobacter jejuine mas são 17 também espécies que podem causar doenças de veiculação hídrica leptospirose leptospira são divididas em três grupos um grupo das patogênicas que é um desses três grupos tem aproximadamente duas espécies também que são causadores de doença os vidrios o principal dele é o vidrio cholerae que é o causador da cólera também pode causar essas doenças ercina interalcoólica pseudomonas averginosas entre outras eu coloquei aqui as principais espécies a gente vai falar um pouquinho delas agora certo então são moneloses que é uma interobacteriaceae da família interobacteriaceae é um bacilo grano negativo a gente vê aqui na imagem apesar que está a imagem da microscopia do trono não formadora de esporo a espécie salmonella entérica tem seis subespécies solutípicos diferentes entre elas a salmonella entérica tifo que é a principal ocorrência causando os casos mais grandes e a salmonella gonóide são os principais pode causar dois tipos de doença a salmonellose não tifoide que é salmonella gerais e a febre tifoide que é a salmonella interdicativa a discinação das salmonellas acontece pela água por alimentos contaminados então os produtos carnes ovos produtos de origem animal são muito propícios à contaminação por salmonella por isso que se tem todo um cuidado na criação animal para prevenir a ocorrência de salmonella nos lotes onde estão sendo criados os animais que os alimentos não têm o contato ou a presença desse contaminante então a questão do consumo mal passado desses produtos de origem animal por isso que tem que cozinhar bem esses produtos para eliminar a salmonella as possíveis contas de contaminação de salmonella mas também pode acontecer pela água ou por vegetais que foram contaminados usando água na irrigação contaminada com salmonella também pode acontecer por outros vegetais por produtos por marisco esses produtos que foram criados sem água contaminada os principais sintomas de forma geral da salmonellose são diarreia vômito fezes com sangue febre dor de cabeça dor abdominal falta de apetite cansaço calafrios são os sintomas gerais de uma infecção intestinal de uma intoxicação alimentar o controle é usando água tratada para prevenir a acumulação pela água tendo uma boa higiene nos alimentos na manipulação dos alimentos uma boa coxão dos alimentos uma boa higiene dos alimentos que são consumidos cruz sabendo para onde provém esses alimentos e no caso da ocorrência da doença o uso de antibióticos e hidratação para prevenir a desidratação a salmonella entérica tife que é o que causa a febre tipoide que é a forma mais grave da salmonellose dentro da salmonella então também é uma bactéria negativa ela é endêmica ela acontece está presente na maioria dos países principalmente países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos como o Brasil nas regiões onde tem precárias condições de saneamento básico então a falta de saneamento básico é o principal problema a falta de higiene pessoal e ambiental também a falta desse saneamento básico leva à proliferação e à contaminação por essa salmonella entérica tife a disseminação da mesma forma por alimentos e água contaminados folhosos legumes frutos do mar são aqueles alimentos que são produzidos com água contaminada e são consumidos cruz são mais propícios porque a produção adequada elimina essas contaminações assim também como produtos de origem animal que são consumidos mal cozidos mal passados ou produtos lácteos também não pasteurizados os sintomas são semelhantes mas ela provoca febres mais altas dores de cabeça mal estar um retardamento no ritmo cardíaco na diminuição no ritmo cardíaco aumenta o volume do baço pode provocar lente de areia ou prisão de ventre e tosse seco então são os casos mais graves da salmonella causada por esse sorotipo que é a salmonella empérica típica certo depois a sigelose teria bacilar causada pela cigela então a cigela é também uma bactéria da família das entrobacteraciais é uma grana negativa não formadora de esporo a imagem dela como a gente vê essas são imagens de microscopia eletrônica não é a mesma imagem que a gente vê no microscopio ótico são imagens muito bonitas muito bem adquiridas então a gente está vendo o formato do bacilo e a coloração dela negativa às vezes são colorações também eletrônicas e não diretamente pela coloração pela coloração de grana certo as principais espécies a sigela flexinere e a sonai que são as de ocorrência mais generalizadas e a mundi e a desenterai que são as mais irolêmpicas que causam mais graves na forma ligada à doença certo a disseminação delas são pela via fecal oral porque os humanos são o único reservatório natural elas podem também contaminar outros animais mas os humanos são a única fonte natural da presença dessa sigela então a contaminação fecal oral direta ou a contaminação fecal na água ou nos alimentos que tiverem contato com esses fontes com os detritos de origem humana contaminada são os principais pontos de contaminação para a ocorrência desse gel os mosquitos podem também ser vetores eles podem ir lá pousar nos fômitos em vômitos em fezes urinas e levar a contaminação para os alimentos ela tem uma dose infectante muito baixa de 100 a 1000 células é uma dose infectante muito baixa em relação a salmonella é muito menor a dose infectante mas ela é muito confundida com a salmonella por causa dos sintomas os sintomas são muito similares a salmonella então o diagnóstico clínico quando não existe um diagnóstico laboratorial apenas o diagnóstico clínico muitas vezes o diagnóstico confunde ela com a salmonella e é tratada inclusive como uma salmonellose aí o tratamento funciona porque o tratamento é muito semelhante com antibióticos reidrotação então muitas vezes se não ocorre o diagnóstico laboratorial ela é confundida com a salmonella com a salmonellose certo mas ela tem bastante ocorrência vem aumentando principalmente a ocorrência dela principalmente pela facilidade dela para ter uma baixa dose infectada o controle dela são os cuidados de higiene sanitários com os alimentos a aplicação daquelas 5 chaves que a gente viu nas aulas passadas 5 chaves da alimentação segura o uso de água tratada os cuidados coxão adequada manipulação adequada dos alimentos e o tratamento com antibióticos e hidratação ok a E. coli também é uma entrobacteriaceae a gente vê que as entrobactérias são as principais que são do sistema entérico humano dos animais também é uma grana negativa e elas produzem toxinas então a gente tem algumas formas as 5 formas principais da E. coli e de xerixia coli entre elas tem a xerixia coli entérito oxogênica que produz toxinas e essa toxina que causa manifestações clínicas da doença a adicinação pode ser direta via fecal oral ou com água e vegetais contaminados por essa contaminação fecal água e alimentos contaminados vegetais produzidos em água contaminada o leite também o leite é muito produtor de animal não só leite carne também também é muito propício à contaminação de E. coli mas o leite se usado leite não pastorizado de produtos derivados feitos com leite cru a gente falou na aula passada também de queijo palio que é muito comum ser feito queijo palio com leite cru também é propício à contaminação do leite com o leite os sintomas também sintomas gastrointestinais principalmente de areia infecções ordinárias vômitos febre e problemas respiratórios agravos respiratórios decorrentes dessa E. coli com uma possível pneumonia das pessoas mais susceptíveis tratamento e o controle água tratada usar água potável água tratada água clorada os cuidados higienicos sanitários da manipulação dos alimentos cozinhar adequadamente os alimentos como a gente já falou também e tratamento com antibióticos e reidratação depois a campilobacter que é outro micro-organismo presente também que pode ocasionar doenças bacterianas DPAs de origem bacteriana nos alimentos e pela água então ela já é de outra família a campilobacter ACI também são bacilos negativos não formadores de esporos e são micro-aerófilas então elas preferem se desenvolver em condições de baixa concentração do oxigênio não na ausência mas em baixa concentração de oxigênio as principais espécies estão aí as de maior ocorrência é a campilobacter jejune e a campilobacter coli que são as de principal ocorrência nas formas nos agravos e nas DPAs que ocasionam no homem a destinação também por água contaminada mas também pode ser por produtos de origem animal frango também mal passado consumido não bem cozido pode ser uma forma e o leite também e os derivados lácteos não pasteurizados o fato de pasteurização facilita a proliferação dessa doença os sintomas também são sintomas gastrointestinais de areia com sangue dores abdominais febre náuseas rônicas mas pode evoluir em alguns casos raros a síndrome de Guillain-Barré que afeta o sistema nervoso central como também às vezes acontece essa síndrome para outras doenças como a Zika ou Chibungunya pode levar a esse tipo de quadro clínico a síndrome que afeta o sistema nervoso central que a pessoa perde as funções motores o controle feito com água tratada água colorada a cloração eficiente nesse sistema os cuidados higiênicos sanitários também que a gente já falou com os alimentos na manhã e tração dos alimentos cozinhar bem os alimentos que é um cuidado principal de tratamento feito com antibióticos e reidratação depois a cólera o víbrio cólica e os outros víbrios as várias espécies de víbrio que podem ocasionar também doenças ou agravos entérgicos o víbrio é da família Vibrasinaceae é uma grana negativa anaeróbico facultativo vocês lembram que é isso eu vou repetir a gente já falou em várias aulas o formato dele que a gente está vendo o formato de uma vírgula por isso que a gente chama de vidro nesse formato aí como a gente está vendo na imagem a disseminação por água contaminada então água não tratada é um problema é uma doença que já perdeu bastante já diminuiu bastante a doença no Brasil mas ainda tem bastante relevância em níveis mundiais a gente tem que ter cuidado quando a gente usa água não tratada usa água de um poço então muitas pessoas ainda fazem esse tipo de uso até mesmo aqui numa cidade grande ou às vezes no interior ou às vezes numa praia a pessoa prefora um poço e usa aquela água então tem que ter cuidado porque pode ter infiltração nesse poço de contaminação fecal então pode ter ocorrência disso também pode ser por vegetais ou frutos do mar dos poços do mar os mariscos e tal produzidos em água contaminada e que são consumidos cruz então a falta de coxão é outro problema os sintomas diarreia, vômitos, dores abdominais e desidratação então ela causa um caso de toxifecção que a gente já falou disso também aos passados levando a desidratação da pessoa e o tratamento e o controle é feito com água tratada dos cuidados higiênicos centrais ou coxão e o tratamento com antibióticos e reidratação certo? A leptospira se pia as várias espécies de leptospirose que podem ser cohesionadas são 12 espécies patogênicas a gente divide a leptospira com gênero em 3 grupos patogênicas saprofíticas intermediárias e são 12 espécies mais patogênicas é da família das leptospiraceae a designação também pela água pelo contato direto com a unina de vários animais que podem ser portadores das espécies da leptospira coedores são os mais comuns a gente entende a leptospirose sempre relacionar coedores a ratos a camundongos a ratazanas mas outros animais também podem ser portadores da leptospirose suínos caninos movinhos que foram contaminados também podem ser portadores a bactéria pode sobreviver no meio ambiente por até 6 meses depois isso é um grande problema tem uma uma grande resistência no ambiente ela pode sobreviver por até 6 meses então se houve uma enchente a enchente entrou dentro de um conservatório de água uma cisterna de água entrou água da rua na sua cisterna e você não esgotou a sua cisterna deixou lá um tempo e depois para utilizar pode ter contaminação se não esgotou não limpou não engenizou a sua cisterna pode ter contaminação de leptospirase mesmo meses depois de houver uma contaminação nesse tipo de ocorrência então tem que ter cuidado com isso os sintomas febre alta mal estar dor muscular dor de cabeça dor abdominal um tórax tosse cansaço para frio náuseas diarreia desidratação manchas vermelhas no corpo e pode provocar também meningite nos casos mais graves de leptospirose e o controle feito com o uso de água tratada evitar essas águas que foram contaminadas com a contaminação ambiental e o tratamento feito com antibióticos também depois das bactérias a gente tem os vírus então são vários também os vírus que podem ser transmitidos ou veiculados pela água então os principais que eu coloquei aqui adenovírus tem 51 tipos de adenovírus enterovírus que são 71 tipos de ocorrência também humanos a hepatite A e a hepatite E que são vírus diferentes de famílias diferentes cada hepatite é um tipo de doença as outras hepatites não são de transmissão alimentar mas a hepatite A e a hepatite E são os dois tipos que podem ser transmitidos por alimentos fotavírus que é bastante conhecido também ser transmitido por alimentos cálice vírus e astrovírus certo a gente vai falar um pouquinho de alguns aqui deles então o adenovírus é entérmico tem o formato dele é um vírus de DNA então ele tem o DNA é o material genético desse vírus é da família adenovidae o gênero o master adenovírus são 51 sorotipos que afetam o homem a disseminação também pela via fecal oral direta então a falta de higiene das mãos é um problema se a pessoa tem esse adenovírus um manipulador de alimentos e tem uma má higiene das mãos na hora que vai ao sanitário ele pode levar diretamente essa contaminação para os alimentos a água contaminada também pode ser a fonte de contaminação os sintomas gastroenterites sintomas gastrointestinais pode provocar pneumonia bronquita agravos respiratórios doença respiratória aguda conjuntivites cistites e dermatites na pele o controle pela vacina tem uma vacina para denovir o cloro é bastante eficiência cuidado e a lavagem e a higienização com o cloro dos alimentos cruz a água tratada com o cloro também e a boa higiene na manipulação dos alimentos a lavagem adequada das mãos a coxão adequada dos alimentos também previne a ocorrência do adeno vírus enterovírus já é um vírus de RNA como a gente vê aí na imagem é da família picornavididae são 71 tipos de sorotipos que podem estar presentes nos humanos a discriminação também da mesma forma por via fecal oral se a pessoa não tiver uma boa higiene na manipulação dos alimentos ou de forma indireta pela água ou pelas superfícies contaminadas com essa contaminação fecal os sintomas as infecções podem ser assintomáticas na maioria dos casos então por isso as vezes a pessoa não sabe que tem manipulador ou a pessoa não sabe que tem esse enterovírus e pode estar sendo um vetor dessa doença para os alimentos para a água ou para o ambiente onde está sendo manipulado os alimentos causa sintomas gastrointestinais e gastroenteritis sintomas respiratórios como a gripe fraca febre pode evoluir para paralisia as meningites e cardiomiopatias também para os cardíacos controle por água tratada cloração da água uso do cloro na higiene dos alimentos a boa higienização das mãos das superfícies e na manipulação dos alimentos também vírus da hepatite A H, V então são a hepatite A D, C D e E são cinco tipos de hepatites e cada hepatite é um vírus diferente é de uma família diferente certo? as hepatites virais o vírus da hepatite A e o E são os dois que são transmitidos ou veiculados por alimentos a família do vírus da hepatite A ficou na viradiridae o gênero hepatovírus então são as hepatites são doenças que causam alterações hepáticas no fígado a disseminação pode ser direta pelo contato fecal oral então manipulação dos alimentos contato fecal do manipulador com os alimentos ou diretamente na boca de alguma outra forma indireto água contaminada já foi detectada em água de poços águas sul-terâneas água de rios de córregos e em alimentos mariscos vegetais produzidos com água contaminada também podem levar a hepatite em algumas regiões principalmente a liquidação de animais como no sul é muito comum ter água a água nos córregos de muitos rios contaminados com o vírus de hepatite A e é aí por causa dessa contaminação fecal do ambiente sintomas fadiga peca da apetite náuseas vômitos febre urina escura e forma subclínica em mais de 80% dos casos também não apresenta sintomas a pessoa não sabe que tem isso e pode estar levando a essa contaminação da hepatite controle existe vacina no caso da hepatite A a água tratada também é uma forma de controle e a higiene na manipulação dos alimentos aquela aplicação das 5 chaves na manipulação dos alimentos a hepatite E é outro vírus de outra família do cálice civilidade a família dele então é um vírus de outra família que a gente estava falando que cada tipo de hepatite é uma doença diferente na verdade só porque todas elas causam sintomas hepáticos por isso que a gente classifica como hepatite a discinação direta pela via fecal oral ou indireta pela água e alimentos contaminados os sintomas jovens e adultos entre 15 e 45 anos apresentam hipterícia falta de apetite náuseas vômitos febre dores abdominais aumento do volume do fígado que é uma doença e mal estado geral geralmente em crianças não são não apresentam sintomas elas se manifestam de uma forma assintomática em crianças não são adultos ela se manifesta nesses quadros sintomáticos controle também feito com água tratada que é uma doença de verificação hídrica cozinhar bem os alimentos a boa coxão a higiene a manipulação dos alimentos a higiene das mãos dos alimentos das superfícies o rotavírus que é um vírus que a família Helviridae gênero de rotavírus é um vírus de RNA como a gente vê aí na imagem a disseminação dele também é por via fecal oral como a maioria dos outros dois que vêm falando pode ser por via direta o contato direto fecal oral ou direto através da água e alimentos que foram contaminados com essa água contaminada ou contaminação direto fecal em alimentos a propagação também pode ser por via aérea através de aerosóis no caso do rotavírus o rotavírus os sintomas dele são mais em crianças de 6 a 2 anos apresentam sintomas mais graves de vômitos de areia aquosa de areia explosiva febre alta casos graves pode chegar a desidratação extrema e levar a morte por isso a vacinação o rotavírus é vacinado em bebês recém-nascidos de poucos meses de vida tem o programa de vacinação no Brasil todo é bastante deficiente o controle também pela água tratada a prevenção da coferência dele a higiene adequada dos alimentos a higiene da manipulação dos alimentos a agenização das mãos e todo o preparo dos alimentos como a gente vem falando além dos vírus e bactérias que a gente falou bastante nessa aula de hoje vocês já viram sobre vários parasitas que tem veiculação por alimentos a gente falou um pouco em uma aula anterior na aula 3 a gente fala um pouquinho dos parasitas que tem veiculação pelos alimentos e vocês já viram também lá na disciplina de parasitologia semestre passado então aqui só para citar alguns que são de veiculação por alimentos alguns parasitas que são veiculados por alimentos então ansilostomas áscares drapúnculos equinococos necátoris trangeloides tênia xistossoma então são alguns dos eumintos parasitas que causam doenças no homem que são de veiculação híbrica além de eumintos também tem os protozoários que causam doenças por veiculação híbrica balantidium entamoeba giádica escoridium nos trabalhos que a gente discutiu em aula nos artigos que a gente discutiu também na aula 3 das fontes de contaminação a gente viu que vários parasitas desses protozoários eu lembro que tinha intamoé bagiard e criptospolítica desses trabalhos vinham de contaminação em produtos vegetais pela contaminação desses produtos com água contaminada usada na irrigação de produtos vegetais alface que foram analisados cenoura ou outros tipos de produtos certo então mais ou menos isso sobre essas doenças principais doenças só para finalizar que a gente já tinha discutido bastante isso também lá na aula 3 das 5 chaves da alimentação segura então vocês entenderem como é importante a aplicação dessas 5 chaves são medidas simples mas que podem minimizar todas essas contaminações que acontecem todas essas doenças tanto por veiculação hídrica quanto por outros tipos de veiculação também alimentar então mantendo a limpeza adequada do ambiente dos manipuladores das bancadas das mãos então são os cuidados higiênicos sanitários que vão minimizar a incoerência dessas doenças separar os alimentos cruz de cozidos os alimentos cruz que ainda não foram cozidos tem alta carga microbiana várias dessas fontes de contaminação estão presentes mesmo aquilo que vai ser servido cru se não for higienizado ainda está contaminado então tem que separar aquilo que está preparado para o consumo do que ainda não está preparado para o consumo evitar a contaminação cruzada separar os utensílios também que se usa para manipular alimentos cruz e cozidos para evitar a contaminação cruzada cozinhar bem os alimentos temperaturas adequadas tempo suficiente para garantir que você eliminar boa parte dessas contaminações são eliminadas com a boa opção não consumir produtos mal passados produtos carnes principalmente e outros produtos manter os alimentos em temperaturas seguras para evitar a proliferação principalmente das bactérias que podem estar presentes se elas ficarem em temperaturas em temperaturas dos mesófilos em temperaturas ambientais aqui para nós elas favorecem a sua multiplicação então manter os alimentos frios abaixo de 5 graus e os alimentos quentes acima de 60 graus para evitar ficar na zona de risco fora da zona de risco e usar água tratada água segura que seja que tenha passado por uma análise que seja uma água segura usar matérias-primas também de fontes seguras saber quem é o teu fornecedor principalmente de produtos que você vai fornecer no serviço de alimentação cru produtos vegetais mariscos peixes então saber da onde está vindo isso porque muitos deles vão ser servidos cru tem que ser produtos seguros para evitar a proliferação de doenças ok pessoal então ao de eu gerar isso no final na aula eu entro aí no horário da aula para fazer live com vocês para discutir e esse assunto para tirar as dúvidas de vocês ok até daqui a pouco eu entro aí eu entro aí Obrigado.